Música Hoje foi mais um dia de sol com temperaturas elevadas à tarde. A máxima chegou aos 29 graus e 3 décimos em Uruguaiana. Já aqui em Porto Alegre, os termômetros marcaram 25 graus e 3 décimos. E agora então vamos à previsão do tempo para saber como vai ser o dia de amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom amanhã, o ar seco segue atuando em todo o Rio Grande do Sul, o que traz um alerta para a baixa umidade relativa do ar. É importante então beber muita água. E continua fazendo um friozinho de manhã e à noite com temperaturas elevadas durante o resto do dia. Céu claro na região metropolitana e no amanhecer a chance de nevoeiros isolados. A máxima pode chegar aos 27 graus em Porto Alegre. No litoral norte, poucas nuvens. Mínima de 15 graus em Tramandaí. E o sol brilha em Erechim, no norte do estado. Os termômetros marcam 9 graus pela manhã. Tempo bom na campanha gaúcha. Máxima de 26 graus em Bagé. E a quarta-feira será ensolarada na fronteira oeste. Em Itaqui, faz 29 graus à tarde. Um congresso em Porto Alegre debate, entre outros assuntos, propostas e alternativas para a proteção ao uso de agrotóxicos em alimentos. Nesta pequena loja no mercado público de Porto Alegre, só são vendidos produtos sem agrotóxicos. Porque os produtos são orgânicos, são mais saudáveis, melhor para a saúde. Se eu puder comprar de produto natural, eu venho para cá. O foco principal é produtos orgânicos para melhorar o seu padrão de vida. As pessoas que o tempo ficou fechado aqui, vieram e relataram depois que foi muito complicado eles acharem os itens parecidos do que encontravam aqui. Pessoas que sobreviveram com o que tinham em casa, realmente. Pois o Congresso Brasileiro de Toxicologia, que ocorre no centro da capital, busca respostas para preservar a saúde da população. O Brasil é o campeão mundial na aplicação de agrotóxicos nos alimentos. Mas o que isso realmente representa em termos diários do nosso consumo não precisa levar a população a nenhum pânico. Se forem aplicados de acordo com as boas práticas agrícolas, isso não deverá causar nenhum problema para a nossa saúde. Dentro do nosso período de vida de mais ou menos 80 anos, isso não deverá representar nenhum problema à nossa saúde. Cerca de mil participantes trocam informações sobre as mais variadas formas de um ser humano ser intoxicado. Uma delas resultou na tragédia na Boate Kiss de Santa Maria no início do ano. Maria Cristina participou dos trabalhos de coleta de material das vítimas para análise. A conclusão é que realmente as vítimas foram expostas a uma concentração elevada de gases tóxicos, como o monóxido de carbono e o ácido cianídrico, que estavam presentes naquele local, comprovando então a causa da morte dessas pessoas. A produção de energia na região carbonífera do estado também entrou em pauta no encontro. A gente já tem estudos com roedores na região, a gente tem estudos com trabalhadores também na região, e tudo isso tem demonstrado algumas lesões nas células desses indivíduos expostos, sejam animais ou humanos. Mas temos também um projeto grande agora, fazendo análise com amostras de água, amostras de solo, demonstrando também que essas amostras geram efeitos lesivos nas células. Um congresso desse poste deve servir de base para reforçar ou formular legislação específica antitoxicológica. A gente tem muito o que fazer, a gente tem muito o que trocar entre os profissionais, e a possibilidade de ter um evento dessa dimensão, e aqui em Porto Alegre, é uma oportunidade que a gente tem para levantar esse tipo de... O Hospital São Lucas da PUC está recolhendo doações para fazer uma grande festa de Dia das Crianças. São pedidos brinquedos para meninos e meninas entre 0 e 14 anos. A ideia do setor de recriação é presentear todos os pequenos que estão internados na ala pediátrica da instituição. As doações podem ser feitas até esta quinta-feira, no quinto andar do hospital. A festa do Dia das Crianças acontece na sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde. E outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3320-3000. O ramal é 2507. Começa daqui a pouco, no Teatro Renascença, em Porto Alegre, o concerto da Orquestra Vila Lobos, que marca o início da Mostra de Teatro Infantil. O evento, promovido pela Secretaria da Cultura da Capital, possui programação especial dentro da Semana da Criança. Até o próximo domingo, salas e teatros municipais servem de palco para diferentes atrações culturais. De jovens para jovens, a orquestra, que leva o nome do músico brasileiro Vila Lobos, ensaiou nesta manhã para as duas apresentações de logo mais na quinta mostra do Teatro Infantil de Porto Alegre. O concerto, especial para crianças, é apresentado por 55 jovens músicos, que tocam instrumentos de sopro, cordas, teclado e percussão. É importante porque, não só para mostrar o trabalho que fazem, a qualidade desse trabalho que é feito, mas também para servir de motivação para que outros jovens em outras escolas privadas ou públicas, neste caso, em uma escola pública, possam também se envolver com a arte, se envolver com a música. Composta por crianças e adolescentes da Vila Mapa, no bairro Lomba, do Pinheiro, o grupo musical é parte de um projeto de mais de 20 anos, que faz da música uma ferramenta de mudança social. A música é como se fosse uma modalidade e que te profissionaliza e também te acalma ao mesmo tempo. Se tu está triste, te acalma. Se tu está nervoso, te acalma também, sabe? Eu acho que isso é muito importante porque também no colégio isso faz muita diferença. Tu tem que ter responsabilidade, tu tem que ter tudo certinho na tua cabeça. É muito gratificante, tu vê que tu estuda para motivar o pessoal, os jovens, a não desviar os rumos da vida. Além da música, o público infantil conta até o dia 13 de outubro com várias atrações teatrais dentro da mostra. Os espetáculos têm entrada franca. É o entretenimento, é a diversão, é a oportunidade de estar mais em contato com a cultura, através dessas várias formas de cultura, música, dança, teatro. É uma oportunidade e um presente em comemoração. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TV Notícias. E no Jornal da TV, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E no Jornal da TV, primeira edição ao meio-dia e trinta.